São três horas da manhã Meu som tá tocando, amado Batista Alucinação Aos poucos eu vou me acabando Só não acabo essa paixão Que saudade dela Que saudade dela Eu não consigo parar de beber Que saudade dela Que saudade dela Eu sofro e choro querendo te ver Denis Braga, o apaixonado O som tá tocando, amado Batista Alucinação Aos poucos eu vou me acabando Só não acabo essa paixão Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Eu não consigo parar de beber Que saudade dela Que saudade dela Eu sofro e choro querendo te ver Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Eu não consigo parar de beber Que saudade dela Que saudade dela Eu sofro e choro querendo te ver Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Legenda Adriana Zanotto